É esse cara aí que você queria de piloto ou você deu? Tô trabalhando lindo aqui Aqui não A gente vai para o Flu 2? Atou o golfinho Varsuk Olha só uma desse Varsuk aí Puta, não vai dar certo isso Cara, tem um Mora, tem um Varsuk e vai ser só uma Tô do ô tô do ô tô do ô tô O cara é bom, velho. Ó, FIXPERT tem MFIT de MG logo aí a meio dia. Capitou o CIDEL ali. Onde é a coordenada da nova qualidade do CIDEL? A coordenada nossa é... 190, 064. O que? Você tá usando GPS. Agora vamos para onde a gente vai. Ah, sim. Então, tem uma estrutura mais próxima ali. Vou marcar no mapa. O cara curtiu com sua cara agora, hein. Vou chegar no topo aqui e já vou dar uma bisoiada aí. Ó, vamos pro ponto 1, a princípio. Pera aí que a área de combate é aqui na frente já. Aquilo lá parece que tem uns... A gente consegue avançar. Contato, contato. É... 60 graus. Ó, Marid à direita. Marid e Flank direito. Marid... Faz um recon. 100 graus. Faz o recon, por favor, na Marid que eu tenho um anti-tank aqui. Ó, segura o disparo. Usa só silenciador. Não vamos entregar a posição por enquanto. Tá isolado desse lado aqui. Nem tem médico pra gente. Só relembrando. É meio de Ata Force aqui. Ó, pelotão aqui à frente. 100 metros. Tá. 100 metros? 70 graus, uma galera. Contato a 50 aqui. Não, 1000 metros. Marid apareceu, Marid apareceu. Cuidado. 12 horas da minha posição. Marid tá chegando neles. Pai, espalhe um pouco. Tá todo mundo concentrado. Ai, cara. Não dispara não. Errou. Pronto, agora... Agora... A posição tá comprometida. Deita, deita, deita. Ai, segura a ansiedade. 1000 metros. Tem gente pra caramba ali, ó. 60 graus. Aqui a... Quer ver, ó. Ó, tem três na mesma pedra aí. 80 graus. Na minha posição, atrás de uma árvore aqui, tem uns 15, cara. O João, cuidado tá você, eu, Guil e o Ezer na mesma pedra, velho. Não, eu tô sozinho. O... Segura a ansiedade, ó. Tem infantaria direita, já. Errou! Errou os dois, Guil? Não, eu fiquei do carro atrás. O Guil, que cacete. Segura, velho. Vixe, o Marid tá vindo pra cá agora, porra. Agora tomamos no cu. É, tem que segurar. Não adianta ficar atirando. Se eu decidir um, dois, o resto vai vir tudo pra cima, velho. Tem que reconhecer primeiro, tal. E se dividir, daí atirar, cara. Se não, não dá certo. É... Isso aí é uma audição do Togu. Sempre... Tome uma fobada, aparece outra. Se quiser tirar esse iniciador, porque já... A posição já foi comprometida, já. Pode ir. Iniciador aí. Esperado. Ó, aquele Marid desceu, vai flanquear a gente aqui pela praia, hein. É tudo em ouro nisso. Ô Greg, melhor você inverter o flanco, vai pra esquerda, cara. Porque se o Marid for aí, ele te pega. O Guiri, deita aí que eu tava recebendo fogo aqui, cara. Fica deitado, não fica encaixado, não. Só agacha a hora que você for disparar. Pelotão a 60 graus vindo, né? 80 graus. Tem um a 60 também, ó. Tá pertinho. Cadê o granadeiro? Quem que é o granadeiro? Eu. Manda lá, manda lá. A gente se movimentando de volta pra... 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 Os continentes. 300 graus a distância... É, 300 metros a distância. Ai, tomei tiro. Caralho. Valeu os flancos aí que eu tomei tiro. Eu to deitado, hein. Olha a esquerda aí. Eu to olhando 120 graus. Ó, contato, a esquerda, exatamente. 30 graus. Então flanqueando a gente pra esquerda. 30? Positivo. Rola aí pra direita, todo mundo. Eu tenho que recuar. Luiz, vaza. Pra direita, Luiz. Pra direita, Luiz. Maridi, Maridi, Maridi. Maridi aparecendo. Vaza da onde? Puta, cercaram o Maridi pela direita também. Capacita. Ó, tão flanqueando a gente pela esquerda. Maridi tá embora. Tá indo embora. Flanqueando a gente pela esquerda. Positivo. É, 30 graus. Positivo. Positivo. Rola, rola, rola. Morri. Tem que recuar, gente. Vai dar não. É. Os caras tão tirando o corpo morto do Paulinho, velho. Tão disparando no corpo morto. Acho que é bom com o supressor do mesmo jeito. Positivo. Peguei um ali. Pô, atirador. Galera, se for suprimir, foca em quem tá deitado, quem tá em pé. É a menor ameaça. Cara, eu tô atirando sem mira, vocês deles. Foi cruzinho aqui. Ô, Guilherme, tem visual do Maridi aí na direita? Ele foi lá pra trás. Tá de pé. Tudo que a gente recuar aqui, a gente vai ficar aí no Maridi. Não tem pra onde ir, velho. Aqui. O supressor, cara. Ó, segura um pouco aí. Fica atrás de obstáculo. Tem dois atiradores nossos incursionando na seis desse esquadrão aqui. 40, 30 graus. Consegui surpreender eles. Tem dois. Ixi, o Elio vai pousar no meio da bagunça. Ó, aparecem os dois ali na esquerda. Ah não, tem mais um lá na árvore. A minigam podia distribuir, né? Ah, caralho. Ih, deu merda. É por isso que eu falei. É por isso que eu falo. Quem tá de atirador, foca nos caras que estão com lançador. Elimina todos os lançadores da área. Não, não. Não, não, sim. Só tô reforçando. Agora o Malemang tá não tomando tiro, né? Por enquanto, né? Ok, vamos tentar eliminar esse Maridi na direita pra gente poder recuar por aí? Vamos. Tô sem visão dele, acho que ele foi lá pra trás. Vamos fazer um Recon aqui enquanto a galera segura a posição aí. Ó, eu tô vendo bastante... Um esquadro é bastante grande, dá 80 graus também. Vem comigo aqui na direita, eu vou... Ô, Guilherme, você tem lançador aí? Tem algum? Tenho, tenho. Tá. E aí se um cair, o outro não tem lançador. Tem um esquadrão indo lá pra 100 graus, na nossa direita. Maridi. Maridi, encontrei o Maridi, encontrei o Maridi. Tá. Bom, fogo liberar. Um quilômetro, 90 graus. Positivo, tive visual. Tem, tem... Ah, ele recuou pra cacete, velho. Muito, eu tô dizendo você. Quais são as horas aí agora? Tá. Não, dá pra gente recuar então. Ele arrancou. Pessoal, pra facilitar... Só avisar que essa LZ não tá legal. Ó, vamos funkear eles antes que eles funkeem a gente. É, cara, aqui é um quilômetro. Ponto de... De... Nova trajetória. Esquece aquela... Um, dois, três. Tô remarcando. Ponto um. Dois. Um vão bom ali, com vegetação. A gente consegue avançar por aquele... Depressão. Ganhamos. Ganhamos o flanco esquerdo, hein? Ganhamos? Ganhamos. É, mas ó, os dois caras que... Feriram lá nas leis daquele esquadrão... Caíram. Tem dois caras avançando aqui, na minha esquerda. Parece que tem um... Um forte lá que tem gente lá, velho. É lá que eu tô engajando. É, aquele forte que era o ponto três. Se a gente tomar aquilo lá, a gente toma toda a área de operação. Ó... Eu acho que dá pra gente segurar um pouco aqui... Ah, o Marid tá avançando, não tá não? O... Ele. Deixa eu ver. Foi explotado mais próximo do Apo, mas não tem visual dele aqui. 100 graus, galera. É, 400. 400 metros e 80 graus. Marid, tá regando. Marid, isso. Tô de olho nele. Se tiver... Visão livre, pode disparar, pode engajar. Eu não consigo enxergar daqui onde eu tô. Não, ainda tô com visão livre não. Ele tá atrás do morro. Negativo. Ó... Vamos segurar um pouco aqui. Cancela esse avanço aí pela direita. Tá chegando um slammer na área. Tá avançando pela estrada. Logo essa estrada aí na frente. Ah, o Marid. Ah, o Marid. Sai daí, Fabio. Sai daí, Fabio. Ah, a gente foi flanqueado pela direita. Aqui na direita, cara. Marid. Tá aqui, ó. Boa. Exato. Aí. Direito primeiro. Mas a gente foi destruído. Não tem médico, entendeu? É, não. Essa que é a merda. Não tem. O João e o Paulinho caíram? Foi isso? Eu tô vivo. Quem tinha caído? Quem tinha caído? Era o Aloysio? Aloysio? Não, eu tô vivo. Não, tem um paramédrico aqui pertinho, porra. Caleb. Tem mesmo. Já voltou, né, João? Pelotão nosso, ó. Pelotão nosso, ó. Pelotão nosso seguindo a esquerda aqui, ó. É. Vamos avançar pela direita. Bora. Chama esse Caleb aí, ó. Não, mas o João já voltou, né? Já voltou, não voltou, João? Não. O inimigo é 90 graus e 1000 metros. É. Vamos avançar no 100 graus, né? Ah, beleza. Tô no visual. Tem dois. Positivo. Peraí, vamos avançar pro ponto 4. Peraí, você é esquerda. Tem um grupo pequeno indo pela esquerda, vamos abrir pra direita. Triangula com eles no fogo. Tem inimigo pra caralho no mapa, né? A gente pode abrir pra direção da... Então vai, tô indo com vocês. Pode ir direto pra 4 já. Tem inimigo pra caralho no mapa, aí cuidado, hein. Vamos direto pra 4. Só faz um reconhecimento antes de descer no próximo morro pra não tomar tiro de alerta. É, então. A direita do ponto 4 tá lotado e explotado no mapa. Bombado, denego. É, eu tô pedindo pra puxar porque tem um slammer vindo do noroeste. Ele tá engajando lá. Ó, o primeiro morro tá limpo aqui, hein, galera. Primeiro morro tá limpo, acabei de fazer a... Ok. Pode avançar. Olha a direita, olha a direita. Olha a direita e a esquerda. Aqui no mapa tá... Ó, tá explotado, ó. Fuzileiro, tem um monte de coisa, ó. Batedor de reconhecimento. Opa, recebendo fogo, hein. Atirador de elite, ó. Tem atirador de elite aqui já. Onde vocês tão vendo isso aí, pô? O mapa. Ali marksman. No mapa. Não, mas é bem na frente. Mas tá do outro lado do morro, tá do outro lado do morro. É depois do morro ainda. É, eu acho que é depois do morro ainda. É bem depois do morro ainda, pô. É, ele tá a 700 metros daqui. É, mas quando você sobe o morro ele vê você, né? Estou no fogo aqui, galera. Confirma, recebendo fogo. Vai pra baixo do morro. É, vai pra baixo do morro. Desce pra depressão. É, quando sobe o morro espera. Ó, quem tiver na esquerda e na direita fica de olho nos flancos. Acho que cai um helicóptero nosso também. Pô, esses pifudeiros que não conseguem correr. Você tem... Tem medkit ali. Tem alguém ferido? Ou é que você tá pesado, Greg? Ah, é pesado, né? Tô pesado também, mas tem que ir devagar. É, então. Segura o fôlego aí pra gente poder avançar. Segurei aqui, eu segurei. Parei. Ó, nós estamos a 600 metros do sniper, hein? Mantenha a linha, galera. Mantenha a linha. Um do lado do outro. Já explotei, já explotei ele. Deixa eu ir, deixa eu ir na frente. Aqui de onde eu tô, você consegue ver ele? Vai correndo, tá se mexendo. Ó, tem mais um morro de couve pra gente andar ainda, antes do sniper aparecer. Não, faz um rico antes de avançar. Tô fazendo isso. É, ó, tá vendo? Ali o ponto 4 é as árvores, a gente tem obstáculo pra chegar no outro. É, tem mais um morro, depois desse morro vai dar de cara com o sniper já. Esse morro ferrou, tá cheio de inimigos. Ah, tá lotado aí do outro lado. É... Granadeira aí, vamos ter que fazer festa. Ó, a partir do próximo morro, a gente vai voltar a dinâmica de team. Ô, João, tá por aqui. Team 1 e Team 2, copiado? Chegando de L. A diferença... Ô, Fábio, faz o seguinte, vem comigo aqui pela direita, ó. Vamos tentar pegar esses caras por trás. É. Não, não adianta, Izer. Vamos subir nessa torre aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Ali na direita... Ah, tá muito longe. É, não, e o relevo vai diminuindo pra praia. Vocês vão ficar sempre em terrenos favoráveis. Tem que ser aqui. Só presta atenção, a gente vai fazer a dinâmica de time. A única diferença... Ô, Greg, você passa pro Team 2, junto com o Izer e com o Fábio. Pra dar base de fogo. O resto continua avançando. É o tempo que o João chega. Tô atrás de você, Greg. Ô, João, se você pedir pra chegar na Eriziastra, tá segura. Tô com visão pro Sniper, hein. E tô muito mais gente, velho. Então segura, não entrega a posição não, Guilherme. Deitei, deitei. Ó, todo mundo silenciador? De novo? Sim. Beleza. Então mantenha a observação. Só responde fogo, hein. Procura uma pedra aí. Tô vendo dois inimigos, pelo menos. Ô, Paulinho, fica de olho aí nesse posto avançado, que tem inimigo lá dentro ainda. Noventa graus. Três inimigos, noventa graus. Ó, tem um slumber lá dentro, ó. Eles tão tomando morro. Vamos que a gente tá limpando o flanco direito. Noventa, oitenta graus tem inimigo lá, ó. Quatro inimigos. Ah, tô de ó. Já tem um lançador. Ô, tem um slumber lá, ó. Ó, o slumber lá, ó. Mantenha o slumber lá. Ó, é o seguinte, presta atenção, galera. Concentra. A hora que o blindado começarem a abrir fogo... Aí, peguei o atirador. Não, a hora que eles começarem a abrir fogo lá no outpost, esses esquadros vão lá pro centro da área de operação. A gente vai pegar eles tudo de lado na patrulha. Tem um hunter e um slumber ali, ajudado, hein. Ó, garoto, não levanta. Não levanta no morro, não levanta no morro. Achei um sniper e um spotter, não levanta. Eu já achei também. Vai pra trás da pedra. Não abre o fogo, cara. Ursão, vai pra trás da pedra. Melhor, cara. Relaxa. Ó lá, espera. Eles tão na crista do morro. Espera eles saírem da crista. Tá parado. Deixa eles irem pra cá. Já tomei aqui, ó. Quantos metros, Rizer? Tomou isso? Um quilômetro e duzentos. Um quilômetro e duzentos. Atiraram em mim. O João tá chegando também. Espera eles saírem da crista do morro. Ali a gente não consegue acertar eles, ó. Só dá pra ver a cabeça. Eu tô com retudo deles, eu posso apirar. Mas o Hunter tá engajando. Vamos avançar. Vamos aproveitar e avançar. O Hunter tá engajando. Nossa. Beleza, bora. Lançando fumaça branca só pra garantir. Aproveita pra avançar. O time 2, mantém fogo e supressão aí se precisar. Só mantenha a segurança. E um avanço. Chegando no próximo morro, aí o time 2 avança pra render a gente. Olho no sniper. Acompanhando eles aqui. Eles tão se mexendo pra direita nossa aqui. Então tem confirmado sniper na direita, o Easy? Tem. Tem abrir o fogo aqui não. Eu vi um teco de tiro aqui. Aqui do lado foi um. Ó, tô ouvindo disparo aí dessas turbinas eólicas. Tem fumaça, fumaça branca na frente. Atrás dessas turbinas que tá o sniper. Essas fumaça aí tem squad, viu? É, tem squad a 150 metros na frente. Time 1, fique esperto. Vai ser com baixo aproximado. Para a granada de mão. Ah, morri, cara. Atrás da pedra eu morri. Peraí, peraí. Quem caiu? Fábio? Fábio? Paulinho, tem um indo pra toda direção, cara. Fogo liberado, hein? Se tiver contato. Wizer, você tem visual aqui a medida da nossa posição? Tá, tá, tá. Você tem 30 graus, né? Cuidado. Ô Greg, você tem fogo liberado, se puder ter visão clara daí. Não, sem visual. Nada no termostas dela. Tem um... Aí, apareceu dois no topo do mundo. Tem um launcher lá, hein? Fogo liberado, ó. Parece que pegaram o nosso Hunter, hein? Ele tá imobilizado ali na direita. Ó, quem tá puxando? O Guile? Cuidado aí. Não, tem mais um Hunter lá na... Tô ligado, tô de olho. Tô muito de olho, relaxa. Achei, achei, achei. Quise o Paulinho comigo, Jorge. Eu vou dar respawn que eu tô muito pesado. Quem? Fábio? Aham. É muito pesado, né? É, cara... Ai, caralho. Ai, foi da dor do Greg. Eita, porra. Apertei um aço aqui, Greg. Boa. Acho que ele morreu. Ah. Já morreu. Negativa do morro, tem mais gente ali. Ah, 60 graus. Procura um obstáculo. Fica esperto aí, o Cidel, na sua esquerda aí, essa vegetação aí, ó. Parece que tinha um cara aí, não sei se ele morreu. Morreu, morreu. Matei. Tá aqui, tá morto. Ô, Gregor, Izer, se quiserem avançar pra cá, a gente tomou o topo. A gente faz base de fogo aqui até se chegar. Não, eu tô indo pras turbinas eólicas aqui pra pegar o sniper, ó. Vocês vão ficar de costas pro sniper. Ô, Izer, tem certeza? Porque um hunter tava justamente onde você tava indo. Tinha um hunter nosso. Guileiro AT e... Granadeiro à sua frente, Guile. Um pouquinho à sua direita. Tô ligado, tô ligado. É da negativa do morro. Tô no corpo, né? Cuidado, um pouco à tua direita, hein, Paulo. Tô avançando. Ah, tem visual. São de costas pra gente. Derruba aí, então. Só vi um último passando. Tá vendo o poste aí do meio? Na árvore à esquerda. Eles passaram dela agora. Passaram dela agora. Olha lá, ó. Tem um na... Na crista do morro, Paulinho. Você vai ver ele depois dessa moita aí. Guileiro, só segura um pouco que você tá puxando... Você tá exposto aí na direita, velho. Segura na direita. Oi? Como é que não mataram esse cara? Nossa, tá todo mundo chegando. Acabou. Boa! Não, foi a torre, hein. Foi a torre, foi a torre. Não, vai travar agora mesmo. Morreu, caiu. Nossa, viu também, velho. Aí, pegou. Boa, boa. Caiu é o som. Foi T. Pass, se prepara que pode ter contra-ataque, hein. Ô, Guile, o sniper que você falou que pegou foi aqui onde eu tô? Ah, deixa eu ver onde é que você tá. Foi, foi. Ó, vou marcar um X-Fuel aí de novo. E o Delta... Aí na estrada, perto da posição do Guile. Ali, já? Já tá tendo um helicóptero. Quem que tá mais atrás ali? É o João, né? E o Eazer. Não, é o Urson e o Eazer. Aí aqui aqui. E aí, nos vamos ver aqui. Aqui. k